Fala galera, beleza? LB Guys na área. No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tirei aqui, nós tiramos né, o motor da Style Line e agora eu comecei a trabalhar aqui na frente, tem que lixar, tem que fazer um monte de coisa, só que eu tive uma baita de uma surpresa depois que a gente tirou o motor, eu vi que aqui a parte da frente tem várias trincas e eu já vou mostrar pra vocês ali aonde que tem e o que que eu vou fazer pra tá arrumando essas trincas mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, se você não tá inscrito, se inscreve e não esquece de ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos pra quem não conhecia Saylar, então, aqui lhes apresento, o ano dela é 1952 se você não lembra como é que ela tava aqui com o motor, eu recomendo que você volte aí uns 2, 3 vídeos atrás pra você ver, pra você entender melhor isso aqui ó aqui, o que que tinha? Tinha um suporte do radiador que ele é tipo um U, que ele vem aqui e ele ia preso aqui por dois parafusos no tirar, olha só o que que a gente descobriu cara olha isso simplesmente rachou no meio o troço cara não sei como isso, porque teoricamente o radiador ele não exerce muita força aqui ele não é algo muito pesado e eu não sei como isso foi acontecer não, notem que rachou muito cara eu não sei se talvez essa frente já não foi batida aparentemente não tem nenhuma marca aqui mas rachou demais, eu fiquei apavorado olha aqui eu vou mudar o zoom aqui pra vocês verem melhor olha só, dá uma ligada olha a forma, o jeito que rachou isso aqui ó ele rachou aqui, de fora a fora rachou aqui pra dentro rachou aqui rachou aqui, rachou aqui e chegou a soltar isso aqui tava solto, eu não cortei isso aqui tava simplesmente solto então agora o que que eu vou fazer aqui né eu vou, eu já lixei aqui vocês tão vendo que já já passei uma escova de aço aqui em boa parte da frente mas tem muita coisa pra lixar essa suspensão eu vou tirar fora em breve mas vamos com calma então o que que eu vou fazer aqui ó não vai ser hoje, mas vou fazer em breve até inclusive se alguém tiver alguma sugestão pra me dar em relação a isso pode postar nos comentários aí eu vou encaixar a peça aqui certinho né vou esmerilhar bem pra deixar o ferro bem exposto e vou fazer um cordão de solda aqui em todas as trincas de fora a fora depois feito isso eu ainda tô pensando em colocar um reforço ou por baixo e fazer ele soldado ou talvez por cima talvez colocar um reforço em U que dê toda essa voltinha aqui e fazer ele todo furadinho porque daí eu dou o ponto de forma que ele vai pegar a chapa nova e vai pegar mais essa chapa aqui de baixo né então eu ainda tô pensando nisso além dessa rachadura eu achei essa aqui também ó dá uma ligada ali ó tão vendo? no chassi cara olha só ela vem mais ou menos daqui até que assine por desparafusos ó essa aí me deixou preocupado porque ela é bem no chassi tudo bem né um carro 1952 um carro que já sofreu bastante aí nos seus mais de 60 anos mas isso aqui é um sinal de alerta né aqui o que que eu vou fazer também ó eu vou tirar aqui esses parafusos provavelmente eu vou fazer isso no momento que eu tirar aqui a atravessa aqui da suspensão que ela sai inteira ó ela é bem parecida com a do Opala muito parecida inclusive a barra aqui vem uma barra estabilizadora e ela é exatamente igual a do Opala galera descobri que descobri que inclusive as buchas que vai uma bucha aqui e outra aqui ó que ela vai presa aqui assim ó que ela é exatamente igual a do Opala olha só que loucura os caras usaram a mesma mesma barra estabilizadora de 1952 até o Opala aqui que eu vou fazer então depois que eu tirar a travessa eu vou fazer um corte aqui um corte em cima da da rachadura e fechar um cordão bem forte aqui beleza além dessas rachaduras tem mais rachadura aqui olha só tem essa rachadura essa aqui eu descobri depois que eu apliquei o primer alguns algumas semanas atrás aí que ela não tava visível tava tapado com tinta olha só tá rachado aqui e aqui e também aqui no meio ó então isso me deixou bem preocupado além dessa rachadura tem outro aqui que eu acho que eu já mostrei em outro vídeo aqui esse suporte aqui tava quebrado ele tava rachado trincado aqui e trincado aqui aí eu coloquei ele aqui meti um monte de solda não ficou a solda mais linda do mundo mas travou bem direitinho e agora que eu tenho acesso aqui ó sem o motor eu vou soldar aqui por dentro também ó aqui eu vou meter solda a gosto aqui que é pra travar o negócio pra nunca mais quebrar e além disso eu acho que pra finalizar tem este suporte do motor aqui que ele já tá quebrado há anos inclusive alguém fez essa gambiarra aqui ó aqui vai o suporte do motor a base do suporte ele vai o motor vai calçado aqui em cima ele vem até que assim ó se vocês olharem no último e no penúltimo vídeo vocês vão ver como é que é isso aqui já tava rachado tava rachado e ele tava preso só por esses pedacinhos de ferro que botaram aqui ó pra fazer uma meia sola que não prestou muito né então aqui é outra coisa que eu não tenho certeza no que que eu vou fazer porque isso aqui olha só como é que é isso aqui cara isso aqui é chumbado chumbado aqui na travessa de um jeito que não sei se eu vou conseguir cortar fora aqui e colocar uma cantoneira então o que que eu tô pensando em fazer eu vou pegar a parte que tá guardada lá atrás que é a parte que quebrou aqui né eu vou cortar isso aqui fora claro vou botar aqui no lugar e vou soldar de fora a fora não sei se vai dar certo aceito sugestões porque a minha vontade era trocar isso aqui mas isso aqui tá chumbado de um jeito aqui que eu acho que não vale a pena mexer então agora o plano pra continuar com essa restauração aí que tá dando um trabalho é lixar tudo isso aqui lixar tudo isso aqui começando já lixei né como eu mostrei pra vocês mas eu preciso pintar toda aquela parte ali ó toda aquela parte da travessa do chassi porque aquela parte eu não consegui pintar quando eu pintei eu pintei mais ou menos ali ó lá onde vocês estão vendo ali o cardã do cardã pra trás eu pintei tudo tem um vídeo até no canal isso foi o ano passado que eu pintei até e eu não consegui pintar pra cá porque a caixa ali atrapalhava o motor aqui na frente atrapalhava então agora eu vou lixar tudo pintar com o mesmo material que eu utilizei no resto do chassi eu vou pintar mais ou menos até ali assim ó até essa travessa daqui pra cá eu vou pintar tudo com a tinta PU é uma tinta mais resistência e com mais resistência pra ficar no mesmo padrão aí da carroceria ficar no mesmo tom e aqui eu tô numa dúvida cruel eu estou pensando e acho que eu vou fazer estirar a travessa inteira e pintar a travessa fora do carro além de fazer a substituição dos amortecedores e de todas as buchas da suspensão que provavelmente eu vou ter que mandar fazer ela tem uma bucha aqui aqui eu não sei se tem bucha acho que tem umas buchinhas aqui só mas acho que são só essas não sei se é um calço se é uma bucha e esse amortecedor também não sei como é que eu vou fazer não sei se eu vou ver se existe algum carro que seja parecido se eu vou mandar recondicionar não tenho certeza e isso eu vou ter que fazer nos detrás também os detrás também eu vou ter que dar um jeito dizem que o da Pampa 4x4 é o mesmo tamanho mas não tenho certeza e outra coisa também que eu estou na dúvida é em questão da aqui da da caixa de direção ela está com uma folguinha deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ó se liga ali então ela está com essa folga e além disso ela está seca seca está com graxa eu acho que essa caixa é com óleo mas ela está cheia de graxa dentro então o ideal já que a gente está fazendo uma restauração completa no carro seria mandar recondicionar essa caixa só que tem um pequeno problema pelo que me falaram para tirar ela tem que tirar junto com a coluna só que o volante desse carro ele não sai nem por decreto eu tentei tirar ele para restaurar consegui soltar aqui com bastante custo o parafuso tem aqui mas ele não saiu daqui de jeito nenhum para vocês terem uma ideia eu cheguei a fabricar um extrator que agarrava o volante aqui por trás e puxava ele fazendo força aqui no pino central e ele não saiu e esse volante ele está bem está bem comprometido ele está bastante trincado eu já dei uma nivelada nele com massa então ele é um cara que eu não posso estar exercendo muita força nele porque a chance de ele quebrar é muito alta então aí o que acontece para poder tirar a caixa de direção eu teria que desacoplar aqui a coluna porém acho que a coluna dizem que ela pelo que me falaram não tenho certeza se alguém souber essa informação confirme ela é inserida aqui na caixa por interferência se não me engano é isso por interferência então eu acho que para sair não vai ser simplesmente soltar a caixa e empurrar ela para frente que ela vai sair mas isso aí eu vou ter que analisar porque não posso também me afobar tentar começar a desmontar tudo e depois não conseguir colocar no lugar não conseguir tirar lá daí para estar restaurando e a suspensão aqui o braço a suspensão é a mesma coisa tudo isso aqui vai ser tirado toda essa parte aqui dos braços aqui vai ser tudo tirado lixado deixar tudo na lata e pintado com a tinta PU tem bastante trabalho aí pela frente a ideia desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho aí de como que anda a restauração aqui da Style Line restaurar um carro em casa não é fácil sem as ferramentas certas mas vamos devagarzinho aí fazendo as coisas que dá da forma que a gente pode e aos pouquinhos aí o carro vai ficar pronto a gente está mais perto do final do que antes né então se gostou do vídeo não esquece de clicar no gostei se não está inscrito no canal se inscreve não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos tamo junto valeu então tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri